Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Solusione Contab. Hoje, nesse vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que realmente as pessoas têm me mandado e-mail, têm me perguntado um pouquinho e eu acho que é legal esclarecer para vocês. Sobre a questão do serviço de portaria, limpeza e conservação, como que você tributa esse tipo de serviços, esses serviços e regimes tributários e como você pode fazer para economizar impostos e ficar, lógico, dentro da, cumprindo a legislação, dentro da lei. Bom, tributação, você tanto, aqui nós temos um CNAE que a gente chama de CNAE, que na verdade nós temos alguns serviços que podem optar pelo simples e outros que não podem optar pelo simples no mesmo CNAE, no mesmo classificação nacional de atividades. Então, vamos falar da tributação. Primeiro, você pode, de linhas, em uma linha geral, você pode ter o lucro presumido, o lucro real e o simples nacional como tributação para esse tipo de atividade. Bom, vamos falar do simples nacional. O simples nacional é um tipo de tributação voltado para a MIC, pequena empresa, e que também pode ser usado para esses tipos de serviços. Eu acho que é legal você entender, principalmente, essa questão da nomenclatura aqui de serviços de portaria. Eu vou falar um pouquinho aqui da vedação. Então, assim, lá no simples nacional, você tem, via de regra hoje, todas as atividades podem ser do simples nacional, levando em conta o faturamento máximo que você tem, que hoje é 3 milhões e 600 anual, que isso aí realmente estão estudando para aumentar um pouquinho, mas é, eu acho que a linha de corte realmente é a questão do faturamento. Só que você tem outras situações onde você realmente não pode optar pelo simples quando você tem, por exemplo, atividade de portaria. Então, uma coisa que as pessoas fazem, ah, eu faço serviço de portaria, de limpeza, empresa especializada, eu posso ser do simples nacional? Você pode, mas depende do que você faz realmente. Porque, olha só, a vedação do artigo 17, no inciso 12, ele fala, ele veda as empresas que realizam sessão de mão de obra a optar pelo regime do simples nacional. Então, via de regra, todas as empresas que têm serviço, são considerados serviços de mão de obra, que têm a mão de obra ali na prestação de serviço, você não poderia optar pelo simples nacional. Aí, o legislador foi lá e elencou no artigo 18, no parágrafo 5ºC, no inciso 6, ele fala das empresas que podem optar com algumas exceções em relação à mão de obra. Então, são aquelas empresas que prestam serviço de mão de obra que, no primeiro momento, pelo artigo 17, estariam vedadas, assim, inclusas no simples nacional. O artigo 18, ele trata as exceções. Vamos lá. Dentro das exceções, a gente tem serviço de vigilância, serviço de limpeza e conservação. Aí, você fala assim, mas vigilância, serviço de vigilância, não seria o mesmo que portaria? Não, não é o mesmo. Por quê? Porque nós temos quinais, a classificação de atividades distintas. Então, a gente tem um para serviço de vigilância, que até essa operação de vigilância, que são serviços que é prestado com a mão de obra armada, que precisa de autorização da Polícia Federal. Você tem aí hoje o capital social mínimo também para você abrir a empresa de vigilância, que é sem o fixo. Então, você precisa ter uma situação bem diferenciada do serviço de portaria. Então, uma coisa é serviço de portaria, controle de acesso, e outra coisa é serviço de vigilância. Então, o legislador foi lá e falou, olha, artigo 18, no parágrafo 5º, 100, inciso 6º, vigilância, limpeza e conservação pode tributar no Simples Nacional, no anexo 4 do Simples Nacional. Então, aqui a gente teve autorização. Porém, esse serviço de portaria não pode optar pelo regime do Simples. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que é de terceirização de mão de obra, de portaria, limpeza e conservação. Se eu tiver todas essas atividades, eu posso estar no regime do Simples Nacional? Não, você não pode estar no regime do Simples Nacional, simplesmente porque você tem um serviço que é vedado. Então, essa vedação não vai te possibilitar. Se você tiver serviço de vigilância, que é uma outra coisa, como eu falei, aí você poderia optar. Então, via de regra, quem tem um serviço de portaria, limpeza e conservação, você poderia optar ou pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Então, a gente vê muitas empresas que, às vezes, optam pelo regime do Simples Nacional, levando em conta que esses serviços, eles podem ser do Simples Nacional, porque a pessoa acaba vendo esse artigo 18 que dá essa possibilidade, só que ela não lembra que serviço de vigilância e portaria são serviços distintos. Então, é muito importante, se você tem uma empresa nesse segmento, que você faça essa avaliação, procure o seu contador para conversar e regularizar a situação para que você não venha ter problema também com a Receita Federal e demais órgãos aí em relação ao recolhimento do imposto indevido pela essa questão da vedação. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco e nós vamos ajudar você realmente a organizar essa parte tributária da tua empresa. Se você gostou desse vídeo, acho que esse vídeo vai ajudar aí algum amigo, alguma pessoa que realmente está nessa situação ou tem uma empresa nesse segmento, você pode compartilhar esse vídeo que vai ajudar a gente também a levar essa informação a mais pessoas que realmente precisam dela, tá bom? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!